Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é um vídeo que teve mais de 60% dos votos lá na nossa aba comunidade do canal e mais de mil votos, então mais de 60% das pessoas escolheram o tema a minha opinião sobre quem pode ser o campeão do torneio da quarta temporada da série Cobra Kai. Mas antes de começar eu preciso agradecer a todos vocês que já estão inscritos aqui no canal, galera. Muito obrigado pelo carinho de todos, porque vocês são realmente os verdadeiros campeões aqui do Dojo Nerdfusão. Mas se você é novo aqui do canal, não tem problema. Pegue o seu kimono, aperte no botão inscrever-se no canal e ative as notificações. Não deixe também de se tornar membro aqui do canal, pra você saber com antecedência tudo o que vai rolar nos próximos vídeos, todas as teorias, as notícias, sempre em primeira mão, antes de chegar aqui no YouTube, galera. Lembrando que se você for menor de idade, não faça nada sem autorização dos seus pais. Mas eu tenho certeza que até os seus pais vai gostar dos nossos vídeos de Cobra Kai. Mas vamos lá, bora falar sobre o torneio? Vocês conferem tudo isso agora. Eu confesso pra vocês que acertar quem vai ser o campeão é uma tarefa quase impossível, porque os roteiristas de Cobra Kai já provaram mais de uma vez que eles têm a capacidade de dar um nó na nossa cabeça com os plot twists que estão apresentando nessa série. E é lógico que eu também não vou usar um caminho tão óbvio. Eu separei aqui três itens que eu considero muito importantes pra construção de um personagem e imputar a ele a possibilidade de ser campeão do torneio de Ovale. E esses itens são o protagonismo desses personagens que foram apresentados até agora, o nível técnico de cada um desses personagens, pelo menos de tudo que nós vimos nessas três temporadas, e os conflitos narrativos que cada um deles podem enfrentar nessa quarta temporada. Então a soma de todos esses fatores, eu vou colocar uma pontuação pra cada um deles e o total pra mim vai chegar na conclusão de quem eu acho que pode ser o campeão. Parece um cálculo maluco, mas vocês vão começar a entender na medida que eu for explicando aqui pra vocês. Se liga só. Bem, a permanência de John Kreese e da Cobra Kai estará em jogo nesse torneio. E o próprio Johnny Lawrence falou que a Cobra Kai precisa ir embora para sempre. Mas todos nós sabemos que a série leva o nome do Dojo, Cobra Kai. E numa cena bastante emblemática no final da terceira temporada, John Kreese fala que ele tem reunido três gerações de Cobra Kai, que é o Kreese, o Johnny e o Rob. Guardem essa informação. Mas então, será que a Cobra Kai realmente vai embora? O que os roteiristas estão preparando pra gente? E antes de tentar adivinhar qualquer candidato ao título de campeão, já tenham em mente qual dojo que vocês acham que vai levar esse título. É lógico que algum dos personagens pode trocar de lado, ou até mesmo pode lutar sem um dojo. Mas eu não acredito que isso pode acontecer na quarta temporada, porque nós já temos bandeiras muito bem definidas. Eu acho que nenhum lutador ia lutar sem dojo. O mais provável poderia ser o Rob, mas ele tá muito focado na filosofia de John Kreese. Então agora vamos analisar cada um dos personagens com os três fatores que eu considero importantes. Os fatores que eu mencionei no começo do vídeo, que é o protagonismo, o nível técnico e os conflitos de cada um dos personagens. Então vamos começar pelo atual campeão. Vamos começar pelo Miguel Dias. O Miguel é o atual campeão. Ele terminou a temporada em fase de recuperação plena das suas verdadeiras capacidades. O Miguel é indiscutivelmente um dos protagonistas do elenco jovem. Ele foi o motor motivacional pra volta da Cobra Kai, sob o comando de Johnny Lawrence no começo da série. Então a derrota de Miguel seria algo completamente ousado por parte dos produtores. E se isso acontecesse, é lógico que seria um plot muito grande. O nível técnico do Miguel, ele é bom, mas como eu disse, ele está se recuperando. Enquanto ele se recupera, outros lutadores podem evoluir, se igualar ou até ultrapassar a capacidade técnica do Miguel. Pensem nisso. E quais os conflitos o Miguel irá enfrentar nessa quarta temporada? Ele tem a questão da sua recuperação, a sua rivalidade com os membros da Cobra Kai. Acredito que Johnny possa continuar treinando o Miguel, mas ele pode também se interessar pelo Miyagi-Do. O Miguel tem a vantagem do protagonismo anterior e a possibilidade da sua recuperação, aprendendo a filosofia da família Larusso. Então a minha nota pro Miguel é 5 em protagonismo, 3 na parte técnica, por causa da sua recuperação, e 2 em conflitos, o que dá a ele o total de 10 pontos. É uma excelente pontuação pro Miguel. Anotem aí, Miguel, 10 pontos. Agora vamos falar do Hulk, do Falcão. O Falcão não teve ainda um papel de protagonista. Ele foi muito mais vilão do que herói, inclusive. Mas ele teve os seus momentos de reflexão, o que pode levá-lo a uma redenção. Tecnicamente, pra mim, o Falcão é um dos mais preparados. Ele é um grande lutador que consegue canalizar no Karate todas as suas motivações e a sua autoestima. Sobre os conflitos do Falcão, ele ainda tem seus pontos fracos que podem desestabilizá-lo, que é a lembrança de quem realmente ele é, o fraco Eli. A Tori deixou muito claro que a traição do Falcão não vai ficar barato. E ela ameaçou o Falcão. Então eu acredito muito que o Falcão será cobrado nessa quarta temporada e algo pode acontecer com ele. E a minha nota pro Hulk é 4 em protagonismo, porque ainda eu acho que ele está atrás do Miguel. 5 na capacidade técnica, pra mim o Hulk, tecnicamente um dos melhores lutadores de toda a série. E 2 em conflito, o que dá ele 11 pontos. Então o Hulk já está na frente do Miguel, na minha opinião, de quem pode ser o campeão. Lembrando que a nota em conflito, quanto menor ela é, melhor. Quanto menos conflito o personagem tem, mais chances ele tem de ser o campeão. Então o nosso querido Hulk tem 11 pontos no total, anotem aí. Agora vamos falar do Dmitry. O Dmitry foi um dos personagens secundários por muito tempo. Ele foi o alívio cômico da série e ainda não havia decidido se levaria a sério o Karate. Tecnicamente falando, ponto de análise dele, eu levei em consideração a pancadaria na casa dos Larusso. E ainda ele precisa aprender muito. E narrativamente, ele teria que ter um foco muito grande pra ser o campeão. E isso seria um grande plot e totalmente imprevisível. Mas tem muita gente que acredita que o Dmitry pode ser o campeão. Sabemos que o ator já não está tão desengonçado como antes. Ele está treinando Krav Maga e pode ter uma evolução muito grande tecnicamente na quarta temporada. Sobre os conflitos do Dmitry, ele deve enfrentar a perseguição do Kyler e da Cobra Kai. O seu relacionamento com a Yasmin e realmente se ele irá focar 100% no torneio e no Karate. E a minha nota pro Dmitry é 3 em protagonismo, 3 na questão técnica e 1 em conflito. O que dá a ele, infelizmente, 7 pontos. Acho que não deu pro Dmitry nessa. Agora vamos analisar quem eu acho que vai ser um dos grandes vilões dessa quarta temporada. Que é o Kyler. Lembrando que a votação dos possíveis campeões também foi parte de uma enquete lá na aba Comunidade do canal. Então não reclamem se a Tori não está na lista nem a Samanta. Mas realmente elas não foram votadas. Foram mais de 2 mil votos lá na época. Narrativamente falando, o Kyler é um vilão. E quais as chances de um vilão vencer? A resposta é... Muitas. Hoje no cinema e na TV, isso é bastante comum e gera grandes plot twists que deixam os fãs doidos para as próximas temporadas. Portanto, o Kyler é sim um grande candidato ao título do torneio. Tecnicamente falando, ele é um grande lutador. Tão habilidoso quanto Miguel e Hulk. Mas ele perdeu pro Miguel mesmo em recuperação. Então nesse quesito eu acho que ele fica um pouco atrás do Miguel. E se ele está atrás do Miguel, consecutivamente também está atrás do Hulk. Os conflitos do Kyler são bem simples. É sua rivalidade com o Falcão e o Dmitry, todos que cruzam seu caminho. E o personagem ainda não teve muitas camadas de desenvolvimento na série. E a minha nota pro Kyler é... Quatro em protagonismo ou antagonismo. Quatro na parte técnica. E três em conflitos. O que ficou nove pontos. Então eu acho que o Kyler não leva esse torneio. Então a última esperança da Cobra Kai estaria nas mãos de quem? Do Rob. E é dele que nós vamos falar agora. O Rob é um dos personagens mais complexos pra essa quarta temporada. Ele vem sofrendo desde o início da série. E o desfecho dele na terceira temporada o colocou numa posição chave pra temporada inteira agora na quarta temporada. O destino do Rob é nebuloso nas mãos de John Creezy. Ou talvez até do próprio Terry Silver. Uma mente tão doentia quanto John Creezy. E pode transformar o Rob numa máquina de vingança e destruição. Tecnicamente falando eu vejo o Rob tão preparado quanto o próprio Falcão e o Miguel. O Rob aprendeu muito bem no Miyagi-Do e agora ele pode se tornar um mestre na Cobra Kai. Serão praticamente cinco meses de treinamento intenso que pode fazê-lo um grande candidato ao título. Mas o Rob tem nessa temporada algo que pesa muito sobre ele. Que são os seus conflitos. O Rob vai precisar resolver a sua relação com o Johnny, o Daniel, a Samanta, a sua rivalidade com o Miguel, com o Falcão. E o Rob também vai precisar refletir se ele está fazendo a coisa certa ou não. Será que o Rob vai seguir com fé na filosofia da Cobra Kai de John Creezy? E a minha nota pro Rob é quatro em protagonismo ou antagonismo. Cinco na parte técnica e eu já expliquei porquê. E três em conflito, o que dá a Rob o total de 12 pontos. Então o Rob com 12 pontos pra mim é o maior candidato ao título desse torneio. Baseado nessa análise que eu fiz usando esses três pontos que eu acho extremamente importantes. E a Cobra Kai levar o título do torneio através do Rob, pra mim seria uma grande saída pra esse roteiro. Transformaria a quarta temporada como se fosse o Império contra a Taka de Cobra Kai. Deixando a quinta temporada completamente explosiva. E é por isso que eu acho que os roteiristas devem seguir esse caminho. Mas agora é a sua vez, gafanhoto. Coloque aqui nos comentários toda a sua argumentação. Quem vocês acham que vai ser o campeão? E por quê? Tentem justificar, tentem explicar por que um personagem pode ficar mais importante do que o outro. Por que um personagem pode perder o protagonismo ou manter o protagonismo que já tinha. Agora é com vocês, galera. Mas é claro que tudo pode mudar quando realmente nós assistirmos essa quarta temporada. E eu confesso que eu adorei fazer essa brincadeira aqui com vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos. E Cobra Kai nunca morre. E Cobra Kai nunca morre.